São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amarcam Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Fomentam que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquele sujeito Que só tem uma amiga que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amarcam, são amores Amores que matam, amores que ferem Amores que doem, amores que amarcam Deixa de chorar, e pense que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque tudo está louca, louca, louca Chega de chorar, levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Que vai se esforçar e vê se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Que te favorecia e fica quando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amarcam São amores que amam, amores que amam, amores que amam, amam que amam Amores que amam, amores que amam, amores que odieva Uma coisa fala o meu coração Ele me fala não mereço perdão Me deixa triste, sem lugar pra ficar Quero teu corpo junto a mim Perde-me ficar, eu não vou mais brigar Perde-me ficar, não imagino ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Perde-me ficar, amor, eu amo você Se fiquei triste foi porque não me deu O amor que tanto você prometeu Me sinto só, sem saber pra onde ir Eu fico pensando só em ti Perde-me ficar, eu não vou mais brigar Perde-me ficar, não imagino ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Perde-me ficar, amor, eu amo você Eu tenho a força em meu coração Eu sinto nascer em minha paixão Eu não desisto de ter você Amor, eu quero contigo viver Perde-me ficar, baby, juro eu não vou mais brigar Perde-me ficar, eu te prometo eu vou tentar mudar Amor, amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Perde-me ficar, amor, eu amo você Ai, 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 ai ia.... Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Hoje o senhor de alça tá ungindo por aí Apaguei o seu nome do meu celular As mensagens que mandam, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou só, me fez sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai A BATIDÃO TROPICAL 2 Vou fazer o pé, fazer o pé, vou Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Doidizinho de alça, não giro por aí Apaguei o seu nome do meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixa só me ver sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Rapaz, tô contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, lupem de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda? Crazy, 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 me levar pro canto, pode no meu love, love Nem chamou, e eu já fui, se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapaz e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapaz e agora ninguém me pega Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Me chamou, e eu já fui, se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapaz e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapaz e agora ninguém me pega Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapaz e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapaz e agora ninguém me pega Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, morda o tubo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui aluna, foi teu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, me vi indefesa, coração perdeu a luta sim A doz bebedeira, vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos cola de mim Me fecha a noite inteira, sexo na banheira, fute da canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui aluna, foi teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui aluna, foi teu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, me vi indefesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos cola de mim Me fecha a noite inteira, sexo na banheira, fute da canseira, quero do início até o fim E fico a te olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui aluna, foi teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui aluna, foi teu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Rubina vem do som, faz a pedra vir pra cá Rubina vem do som, faz a pedra vir pra cá Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você Aquele estágio delirante, apaixonante, decolendo aquela nave, decidindo mais que ela avançar Eu bem que tava certo em duvidar Em sua saídinha esconde o dia de mar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o dia considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar 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 Se tiver água detonar, eu juro você vai pagar Eu vou botar eu vou botar a bola para remexer O Pena vem do sol Faz a pedra vir pra cá O Pena vem do sol Faz a pedra vir pra cá Papo Zita! O Pena vem do sol Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Bravo Music Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Suadinhos de prazer É ser tua mulher É ser tua mulher É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vamos Vitória Batidão Tropicão Vol. 1 e 2 Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende E dá prazer Eu sei que logo Sente e te faz Enlouquecer Faça o ver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende E dá prazer Eu sei que logo Sente e te faz Enlouquecer Faça o ver Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido Vem voar Vem voar Vai passar mal Ai, papai Vem, bebê, arrastar comigo Vem Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende E dá prazer Eu sei que logo Sente e te faço Enlouquecer Faça o ver Mandando ver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende E dá prazer Eu sei que logo Sente e te faço Enlouquecer Faça o ver Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido Informar Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem Não tem igual Tá todo carente Num pedido Informar Vai passar mal Vai passar mal, virou sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Arrebenta! Gostosa!